Fala rapaziada, Danessa na área pra mais um videozinho aqui no canal, já chega lambendo a leguceta no like Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Vambora pro vídeo? Canal do Danessa Bom, hoje é mais um dia daqueles videos que eu adoro, adoro mesmo Que eu mostro meu talento pra vocês, né? A verdade é essa Hoje é mais um dia de videos de imitação Hoje é um negócio diferente, já imitei celebridades, já imitei animais E hoje eu vou imitar uma coisa que aqui no Rio de Janeiro é muito comum Tiro! É isso mesmo! Então beleza, fica aí, porque eu vou fazer um aquecimento vocal agora Pra poder ter esse trabalho vocal todo, pra poder entregar o melhor pra você, tá? Pronto galera! É isso! Agora é aquele lance Vou trazer meu microfone novo que veio da Irlanda e minha voz vai mudar Cuidado com o fone aí, tá gente? Cuidado, muito cuidado que minha voz vai mudar É... É... Minha voz tá diferente Vocês perceberam... Enfim, vamos começar logo, tá? Tá! 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 Tá Esse cansou um pouquinho. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, gente. Escreve aqui nos comentários o que que você quer que eu emite aqui. Eu emito qualquer coisa. Solta a letra, escreve aí que a gente faz essa linguiçada pra vocês. E me segue no Instagram aqui, ó. Arroba eu danlessa, que lá tem linguiçada direto, tá? Valeu, até a próxima e tá!